Ciências, Senhora Secretária-Geral, Senhor Presidente da Academia, Caros Confrados, Senhoras e Senhores. É com muita satisfação que apresento novos dados. Novos dados acerca de uma casa muito antiga, com uma dupla história. A história inicial, até 1934, do Convento de Jesus e, depois disso, da Academia das Ciências. Este local evoca uma história pluricentenária, certo? Mas tem sido objeto de muito trabalho de investigação. Aqui realizado, em parte, no âmbito de um projeto que foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que diz respeito ao património da Academia. Tem participado, efetivamente, investigadores de várias instituições. É o caso da professora Manuela Simões, notável especialista em hidrogeologia e nossa antiga aluna, que eu saúdo em especial. Registo, igualmente, a colaboração empenhada do doutorando Paulo Alexandre Correia, também aqui presente. Água no Convento de Jesus, Academia das Ciências de Lisboa. Sobretudo a partir do reinado Dom Manuel, Lisboa expandia-se para o Ocidente. Surgiram o Bairro Alto e novas edificações em campos de cultura. Campos de cultura? Ainda aqui encontramos, em escavações, uma vértebra daquela grande cobra, da cobra-cateira, a maior serpente atualmente existente na Península Ibérica. Existiu aqui campos de cultura, mesmo aqui junto? A doação, em 1582, dos irmãos Luís Rodrigues Pedrosa e mulher Milícia Gomes. E Fernão Rodrigues, que era físico, e sua mulher Maria Pedrosa, de uns chãos que possuíam os cardais, permitiu implantar o Convento Franciscano de Nossa Senhora de Jesus, da Ordem Terceira. Não sem conflitos de interesses entre congregações religiosas. Um processo complicado, que envolveu o vice-rei de Portugal de então, e acabou por ser resolvido apenas pelo próprio Papa. A favor, outro sim, da renovação do parque construído, que marcou os tempos de Filipe I de Portugal, II de Espanha. A população aumentou, acentuando a carência de água, magno problema, que só começou a aproximar-se de solução com D. João V, graças ao aqueduto das águas livres e a captações perto de belas. O abastecimento de água era condição sine qua non da implantação do Grande Convento de Jesus, para mais, com atividades, segundo eles próprios se propunham, atividades de ensino e também as atividades de um hospital a seu cargo. O hospital de Jesus que aqui existe, ainda funciona. Não insistiremos em aspectos históricos, já tratamos noutro local. A água era indispensável à comunidade, que foi a saz numerosa. Podemos apurar o seguinte, a população, segundo o censo de 9 de agosto de 1749, era de 515 frados, curistas, leigos, um noviço e outros dois frados, ao serviço do Capelão Mor e do doutor em teologia. Mesmo gastando muito pouca água, uns 8 litros por dia por pessoa, teríamos necessidades mínimas de 920 litros, com cerca de 1 metro cúbico por dia, que a cisterna estaria a satisfazer se a produção fosse suficiente. O mesmo manuscrito, nas folhas referentes ao Convento de Lisboa, para maio de 1751 e também para 1754, permite avaliar o número de religiosos moradores, respectivamente, em 81, e mais outra ausentes, e 106, denotando quebra no início do reinado de D. José. Estes números traduzem flutuações, dão, no entanto, uma perspectiva aproximada do número de utentes internos da cisterna. Como obter água? A resposta lógica foi a construção de uma grande cisterna de pedra liós, carregados compactos senomanianos, outrora explorados de Santos do Velho à Alcântara. Mostram abundantes gastrópitos marinhos, mostrarei figuras, porque nós temos algumas pedras em que a erosão dos séculos pôs a evidência fósseis melhor do que se fossem amostras colhidas hoje. Aparentemente, trata-se de Nireneio Lissiponensis, descrita por Daniel Sharp, dos primórdios da geologia portuguesa. Não há evidência de a cisterna ter padecido com o terramoto. É curioso, a data foi concluída em 1725, um documento qualquer que cheguei a ver indicava qual o construtor e até quanto se pagou. Esse documento nunca mais foi reencontrado, está lá certamente nos reservados e vai ser preciso uma nova pesquisa para isso. Contudo, qual a origem da água que armazenava? É um ponto crítico. Apenas águas pluviais, como parecem sugerir, pedras deslocadas com fragmentos de legenda em cano, indicando um cano, com outras origens. Estudo recente tentará dar respostas. Acontece que houve desenvolvimentos. A descoberta acidental, por mim próprio, de um osso humano estranhamente associado a outro de peixe, a quando da reparação do pavimento do claustro, após a saída da chamada Biblioteca Popular, desencadeou diligências para suspender a obra e promover escavações na Ala Sul, as quais beneficiaram do prestigioso concurso de João Luís Cardoso e outros. Temos aqui, não, anterior, antes dessa, só a Joana, a planta do claustro, a Ala Norte está na parte superior, a Ala Sul com assombreado a área que foi escavada, de 2004-2005, em cima, à esquerda, as duas sepulturas, a primeira perspetada, a segunda escavada, na Ala Norte. Nós temos, na realidade, uma visão muito incompleta de todo este conjunto. Sabemos da existência de restos também de vítimas de 1755, a par das inumações normais, na Ala Este, mas não foi possível, nem houve recursos, que permitissem de escavar, a Ala Poente, que está intacta, talvez algum dia nos reserve surpresas, a Ala Norte, só foram vistos aquelas dois bocadinhos a negro que ali estão em cima. Este, o aspecto geral do claustro, a escala está ali indicada em baixo. A seguir, faz favor. Então, fizemos uma primeira perspecção na sepultura 140, aparentemente intacta, mas reconheceu-se a conveniência de ir para outro lado. As pedras de cobertura estavam deslocadas e podiam ameaçar a alocada. Por isso, passamos à sepultura 133, escavada entre outubro de 2009 e junho de 2011, sobretudo por Alexandre Correia. Destacam-se esqueletos de mulher e uma criança correspondendo a cadáveres inumados e não a restos esparsos como na ala sur. Além destes, o esqueleto muito incompleto de homem é atingido na região palatina por um golpe de espada, um golpe de espada numa posição como estas, que eliminou a dentição e foi causa suficiente de morte. Aparece, além disso, um substrato de argilas esverdeadas, expansíveis da divisão mais inferior do miocénico de Lisboa. Nós vamos ver algumas figuras a seguir. O pequeno afloramento revelou-se uma importante jazida paleontológica do miocénico inferior, cerca de 22 milhões de anos. Deu mamíferos, crocodilo e peixes aqui no clóstro. Viveu aqui um crocodilo também, em dor das coisas. Ao pesquisarmos os restos de há uns dois séculos, deparámos com outros de há 220 mil séculos. Pode começar o princípio da escavação antes? Está bem. A escavação começou ainda com raízes de árvores. Curiosamente, estas árvores que estão aqui enviam raízes para o interior e muito para dentro. Temos aqui uma raízes forte que também concorrem para afetar as próprias fundações. A seguinte, escavação por cego, aqui o aspecto normal, um botão de cobre transformado em grande parte em malaquite, um pedaço de azulejo século XVIII e ossos humanos. Sinto. Foi assim que já numa fase mais avançada se pôs a descoberta o esqueleto de uma criança da ordem de dois anos dentro de São do Leite. Foi conseguido o bloco, foi conseguida a extração do bloco de maneira a manter os ossos em conexão anatómica. Foi um cadáver ali depositado, mas não como na aula sul em que o que encontramos são restos de muitos indivíduos, de centenas de indivíduos, tudo misturado de uma maneira anárquica. Restos apanhados em diferentes pontos da cidade e para ali despejados. Mais fundo, o crânio de uma mulher, já vamos a ver a seguir, e também de um homem que apanhou este avistelado com a associação com uma falange que ali se encontra e com estas argilas expansíveis. Estas argilas expansíveis, em qualquer caso, podem ser problemas do ponto de vista geotécnico, porque varia o volume com a hidratação. Se estão hidratadas, têm o volume, se secam, abrem fendas de dissecação. Isto, o que é que tem a ver com as águas? Tem, tem. Em princípio, as argilas seriam impremiáveis, mas se elas estiverem cheias de fendas, a circulação é possível, mesmo com argilas, em princípio, impremiáveis. Seguinte, finalmente, o esqueleto de mulher é que houve quem pusesse o nome de Maria de Lisboa, por exemplo, com o braço direito cruzado sobre o peito e com restos de um rosário. Aqui, ao canto inferior direito, um afloramento das argilas do substrato, destas argilas dá 22 milhões de anos, de onde se provém alguns restos de animais que então viviam. Estamos nas camadas com venos ribeiroi, assim ditas, e é justamente por isso que tive o cuidado de pôr ali em exposição um exemplar de Vênus Ribeiroi, ribeiroi dedicado a Carlos Ribeiro, foram-lhes vozes então descritos, e o outro, aqueles delgadói, um caranguejo dedicado a Nery Delgado, dois académicos iminentes. Ora, a sepultura manteve-se úmida. O fundo começava a ficar cheio de água. sem que tivesse sido previsto a cerca de 60 centímetros de profundidade, apareceu um fio de água a preencher a câmara até aos 20 centímetros acima do local de emergência. Estabilizado o nível de água, manteve-se inalterado muito após o período de chuvas do ano hidrológico 2010-2011. O que é que isto teria a ver com a cisterna? Com efeito, no centro de plástico existe uma cisterna monumental com um diâmetro bocal de 3,20 metros e profundidade de 8,10 metros na vertical a partir do nível do solo. Acima do empedrado, dois degraus e uma superestrutura com desenho simétrico octogonal em que alternam arcos, côncavos e convexos separados por vértices. Em cima, duas conchas surgiram as utilizadas em pias batismais. A água desta cisterna, o Poço Cisterna, abasteceu o convento e a população em períodos de carência que afetaram a cidade. Lisboa é banhada por águas marinhas, é certo, pese embora a designação comum de Rio Tejo aplicada ao que, na realidade, é o canal da Barra que liga o Mar da Palha ao Atlântico. A verdadeira Foz do Tejo, de Altaica, com os mochões, essa situa-se amontante. As águas que perdejam a cidade não são suscetíveis de aproveitamento doméstico. Enorme escassez de água afetava sobretudo quem residia longe dos poucos mananciais existentes em estiagem, situados em Al-Fama. Al-Hama, eu derivaria antes este nome do arábico a Hama, Fonte Quente, Caldas, etc., levando, no princípio, o artigo Al-Hama. Isto é o que escreve Frei João de Sousa em 1830. Foi um dos mestres que ensinaram árabe. Árabe cujo ensino foi iniciado aqui mesmo onde estamos, ainda em tempos do Convento da Ordem Terceira. Outra referência a estas águas termais utilizadas para banhos são as Alcaçarias do Duque, assim ditas por terem pertencido à Casa de Cadaval. A importância vem de longe. Alcaçarias pode provir do árvore Alcaçariante, que significa lavandaria ou lugar dos banhos em que se lavavam com água quente, segundo Sousa. Eram estas as águas que abasteceu Lisboa nos primeiros séculos da monarquia portuguesa. Os poucos poços de água potável eram insuficientes. Aumento de população obrigou a procura de alternativas. A atenção fixou-se nas centros das Águas Livres em Belas, na Ribeira de Karenque. D. Manuel, D. Sebastião, já tinham equacionado a adoção desta água para a capital. O Senado da Câmara de Lisboa chegou a reunir a quantia para início das obras, mas foi gasta essa quantia na recepção a Filipe II de Portugal em 1619. Portanto, não se passou de projetos. As nascentes de Karenque foram aproveitadas pelos romanos para abastecer aglomerados populacionais, onde ia ficar um aqueduto e uma barragem com 125 mil metros cúbicos de capacidade. Em Belas, prevalece o testemunho da maior barragem romana conhecida, um paredão com 15 metros e meio de comprimento e oito de altura reforçado por três contrafortes. Em 1571, Francisco de Holanda preconiza a D. Sebastião o abastecimento a Lisboa com água das nascentes das Águas Livres, sugerindo transporte e distribuição mediante duas fontes monumentais que seriam construídas no Rocío e outra na Ribeira das Naus. Chegaram a ser medidos os caudais das nascentes. Uma vez mais, o projeto não teve seguimento. Filipe II de Portugal encargou em 1620 no destino coelhido Leonardo Turriano, seu arquiteto, deste empreendimento, incluindo o estudo traçado até Lisboa. Foi encarado a possibilidade de prolongar o antigo aqueduto iniciado pelos romanos no século III d.C. Para custear a construção, foi criado um imposto, o rio de água. Com o imposto foi cobrado, mas o projeto também não teve início. A verba foi gasta em outras construções e, ao que parece, auxílio a pobres e doentes. O assunto foi retomado em 1643, também sem sucesso. Renan D. João Quinto, em 1731, o Procurador de Lisboa Ocidental, Cláudio Gurgel do Amaral, dirigenciou o lançamento da maior obra pública jamais efetuada em Portugal, financiada pelo novo Real de Água sobre carne, vinho, azeite e outros produtos e recursos oriundos do Brasil. A obra prosseguiu até D. Maria II. A parte essencial, o aqueduto das águas livres entre a Mãe da Água Velha e o reservatório da Mãe da Água nas Amoreiras, com 14.174 metros, ficou concluída em 1748, nos últimos tempos do reinado de João Quinto. É assim mesmo, Lisboa disponha só de uns 8 litros de água por habitante por dia, durante a época seca, o que nem sequer permitia a higiene básica, quanto mais o desenvolvimento da indústria e o progresso civilizacional. O aqueduto das águas livres e demais aquisições não passaram de paliativos, cujo reforço era incessantemente procurado. E citamos Carlos Ribeiro, que vai ser brevemente homenageado aqui também nesta casa. Em 1833, foi determinado considerado o domínio público todos os poços com água potável, cisternas ou bicas de uso particular ou de conventos de religiosos da cidade. Da relação das bicas, poços e cisternas, franqueados ao público, consta um poço no convento de Jesus, este mesmo. Bem como uma nota sobre a qualidade e o destino a dar às águas do poço do mesmo convento. A cisterna é sempre referida em tempos antigos como se tratasse de um poço. E citamos na crónica no convento de Jesus, consta-me haver um poço de água potável capaz de abastecer grande parte da cidade, logo que não seja aplicada para regar as plantas da cerca. Deve ter, presentemente, destinar-se a outro fim. A cerca são todos estes terrenos onde está o Liceu Passos Manuel e que iam até ao Convento dos Paulistas junto à Calçada do Combro. Uma extensão ainda considerável de terreno outrora agrícola e que mais tarde esteve malogradamente destinada a Jardim Botânico. Quanto a alguns dados geológicos, composição e origem da água, as edificações do Convento de Jesus estão erigidas sobre os terrenos mais antigos do Neogénico de Lisboa, cerca de 22 milhões de anos, já o disse para o Neogénico andar a Critaniano. São as camadas com Vênus-Ribeiroi. Na área que nos interessa já não há afloramentos expostos, tudo desapareceu, salvo a abrir alicerces. Restam velhas paredes que dão testemunho de calcários reciféis. Graças à colaboração de João Costa conseguimos retirar de um antigo muro um mais notável exemplo de um coral. Esta zona era uma zona encharcada, águas salgadas, protegida por barreiras de coral. Um coral desses que estava aqui no muro junto da rua conseguimos salvar. Barreiras corálicas abrigavam áreas interiores a carreiras de sedimentos fluviais onde sedimentavam tranquilamente vasos agilosas. Dado que são suscetíveis de condicionar a percolação, vale a pena atender às suas características. Mesmo macroscopicamente, é óbvio que têm caráter expansível, como mostram fendas de retração em torno do esqueleto feminino da sepultura 133. assim, foram determinadas por Carlos Galeno a composição mineralógica com determinações baseadas em difratogramas, radiação cobre-kapa-alfa, varrimento entre 5 graus, 2 teta e 60 graus, isto da fração total, e da inferior a 12 micra com base de dados no International Center for Diffraction Data. Os minerais são Beidlite, um dos minerais do grupo das Metite, uma argila particularmente expansível, e Micas, também elas próprias expansivas, Feldspato, Collinite, Quartz. A expansibilidade, de acordo com a norma do LUNEC, dá-nos resultados curiosos. Para prosseguir, estamos aqui a ver alguns desses aspectos, os aspectos também referentes e as dimensões da cisterna, as pedras que hoje estão magnificamente trabalhadas pela erosão dos séculos e pondo em relevo uma série de gastrópodes de Nenilineas que se vêem a seguir, temos aqui a ver as secções de um desses gastrópodes alongados com uma concha alongada e com o interior muito complicado, cheio com essa espécie de pregas que se vêem. Isto é quase um museu involuntário. A seguir, faz favor. Temos aqui também o que... Não, mostrando-lhe agora, aproveitando, aqui as derivações referentes ao Hama, a Alcaceria, Alcaceria, que dão ainda hoje testemunho da utilização da presença de águas termais em Alfama, na região de Alfama, a seguir. Ora bem, estes diagramas são particularmente curiosos. Uma amostra que é saturada de água vai-se expandir, e expandi muito, é aquela curva 1 à azul. A mesma amostra é seguida desidratada por completo. Ela vai diminuir de volume como se vê naquele tracejado a vermelho e a curva a vermelho em baixo. Fazendo-lhe mais outra partida, voltando a hidratar, temos a curva amarela, vai expandir-se novamente, sem atingir todavia, os volumes que se verificaram no primeiro ensaio. Estas argilas são sempre argilas perigosas para as edificações, porque, como o volume depende muito do estado de hidratação, podem facilmente provocar deslocamentos de elementos arquitetónicos. Este mecanismo de retração pode-me permitir a circulação de águas, apesar da impermeabilidade geral da rocha. A unidade geológica em causa tem pouco interesse do ponto de vista hidrogeológico, com exceção dos níveis carbonatados mais ou menos detríticos. As argilas e margas que predominam são pouco permeáveis e pouco transmissíveis. Por outro lado, a elevada porosidade total facilita a migração de porcapilaridade. Quanto mais fino o diâmetro dos poros, tanto maior a progressão desta, efeito que pode manifestar-se ao longo de dezenas de metros. Após prolongadas secas, uma das maiores em 2005 e em quase todo o país, Lisboa não é exceção, surgem episódios pluviosos com chuvas intensas de setembro a fevereiro. Estes podem causar saturação do solo e subida excepcional dos níveis hidrostáticos nas camadas mais superficiais. Tais circunstâncias, juntamente com forças capilares, podem explicar o aparecimento de água nas sepulturas do claustro. A condutividade elétrica das amostras e a concentração de iões maiores, relacionável com águas medianamente mineralizadas, indica tratar-se de água subterrânea com algum tempo de residência no aquífero. Não se trata, portanto, de águas essencialmente pluviais, como se poderia pensar à primeira vista. Águas com fásceas hidroquímica semelhante, bicarbonatada cálcica, embora mais mineralizadas, foram detectadas em posses da mesma unidade geológica. Vamos a ver a seguir. Temos apenas o pH e a eletrocomutividade, portanto, os valores de pH muito próximos do neutro, alguns ligeiramente ácidos, outros ligeiramente alcalinos, mas valores de eletrocomutividade bastante elevados, o que quer dizer que a água está bastante mineralizada, como vamos verificar a seguir pelas análises que foram feitas. Composição dos cateões, sódio, potássio, cálcio, magnésio. É fácil verificar que o cálcio ocorre sempre em quantidades muito apreciáveis. nós estamos em um ambiente calcário, o próprio depósito é delimitado por pedras calcárias, portanto, há fornecimento de cálcio e os teóis são bastante elevados. Magnésio, com teóis bastante variáveis, também nas amostras de comparação. podemos fazer um diagrama semelhante quanto aos aneões bicarbonato, cloro, sulfato, nitrato, flúor. O flúor é pequenas quantidades, como o diabo é que aparece ali o flúor? Esse flúor, quem fornece o flúor? Por isso, simplesmente, os elementos da dentição dos cadáveres que lá foram inumados em toda esta área, em grande quantidade, temos evidência na fração que foi escavada de mais de 300 indivíduos. Uma estimativa muito grosseira, repito, uma estimativa, não se trata de um número rigoroso, dá-nos números para todo o clóstro da ordem de 3 mil. Lá está de onde é que veio o flúor? Dos dentes é o fornecedor habitual do flúor. Ora bem, é bastante diferente à água captada no complexo vulcânico. A água que estamos aqui a ver nestes diagramas radiais mostra-nos padrões essencialmente semelhantes para as águas da cisterna e da sepultura 133, em duas épocas diferentes, em duas datas diferentes. quantidade apreciável de cálcio, pouco magnésio, pouco magnésio, repito, bicarbonato, algum sulfato também, algum sódio, relativamente pouco, potássio, irrelevante neste caso. A seguinte, mesma coisa para águas provenientes das mesmas camadas ou venos ribeirão, atravessando-as, com variantes, mas basicamente a mesma coisa. Algum sódio, bastante cálcio, em percentagens variáveis, pouco magnésio. Há, aqui sim, encontramos uma diferença considerável. As águas que passam através do complexo volcânico, dito complexo basáltico de Lisboa-Mafra, aí temos rochas que são fornecedores de magnésio, como seria de esperar e se está denunciado nos diagramas em que o magnésio se apresenta em quantidade muito superior. Menos cálcio, pouco sódio, potássio, pouco relevante. Porquê? Porque esta comparação hoje não se vê nada, só se vê em prédios, em escavações para alicerces, aqui na calçada de Santa Mar e junto à Assembleia da República, tive o desejo de verificar que as camadas com Vênus-Ribeirói assentam diretamente no complexo basáltico. Se nós estivéssemos já aqui com uma camada mínima, com uma espessura reduzida das camadas de Vênus-Ribeirói e se fossem águas profundas, provavelmente sentir-se a influência do complexo basáltico. Isso está contra os dados concretos, portanto, essa hipótese terá de ser rejeitada. Este diagrama, o diagrama de Scholler, mostra-nos em cima o caso das concentrações em miligramas por litro, magnésio, cálcio, alcalde, quer dizer, sódio mais potássio, cloro, sulfato, bicarbonato. o padrão em cima à esquerda é próximo dos termos de comparação que estão em cima à direita, com variantes, obviamente. Agora, em relação ao complexo basáltico, esse padrão altera-se, e altera-se fundamentalmente, sobretudo devido à percentagem muito maior de magnésio, à concentração muito maior de magnésio. Portanto, eu vou saltar para não prolongar muito a exposição. Do que fica dito, nós poderemos concluir o seguinte. Os trabalhos realizados levam às conclusões seguintes. 1. Verificamos que as águas recolhidas na sepultura 133 têm, no essencial, características semelhantes entre si. 2. As características hidroquímicas destas águas são claramente comparáveis às de outras ocorrências concernentes à mesma unidade geológica, as camadas com venos ribeirói. 3. Pelo contrário, afastam-se nitidamente de águas relacionadas com o complexo vulcânico que aflora nas imediações, não tendo sido reconhecida qualquer influência deste. 4. O pH, algo mais alcalino na cisterna, pode indicar maior permanência em reservatório de calcário, o que é corroborado pelos ciores mais elevados dos aneões dos aneões de bicarbonato, cloro, nitrato, bem como dos cationes, sódio e cálcio. 5. As diferenças entre diógenos de sulfato, de potássio e magnésio parecem menos significativas. Quanto ao flúor, a presença de material dentário pode ter sido fonte de flúor e ser consistente com o acréscimo verificado nas sepulturas. 6. O diagrama de Schoer apenas dividia a diferença significativa quanto aos tiores de cloro, mais elevados na cisterna. 7. Como seria de esperar, as da cisterna comportam mais nitrogênio, o que talvez esteja relacionado com a matéria orgânica. 8. Umas e outras têm mineralização considerável, o que afasta a hipótese, embora mais expectável à primeira vista, da simples recolha de águas pluviais. 9. A posição inalterável do nível da água da cisterna durante o verão e o rebaixamento repentino verificado no inverno pluvioso de 2012-2013 também não se coadunam com a origem pluvial da água armazenada. Estas duas constatações prévias, 6 e 7, sugerem contributo principal de água subterrânea. Sem comprovação, o rebaixamento deve ter sido provocado por bombeamento de água em obras subterrâneas situadas próximo do local. Ao que pensamos supor, esses bombeamentos dizem respeito à necessidade de retirar água do parque de estacionamento construído aqui imediatamente a sul. Portanto, era isto que hoje vos queria dizer esperando que a prossecação ativa de novos trabalhos nos venha a revelar dados importantes. Alguns desses são muito recentes, dizem respeito ao reconhecimento pela primeira vez das canalizações antigas desta área, deste edifício. Essas canalizações, que nem sequer se sabia onde passavam, são responsáveis aparentemente por infiltrações de águas que têm vindo a danificar os pisos mais inferiores. Estaremos em medida, graças sobretudo ao trabalho de João Costa aqui presente, esperemos que possam orientar algum trabalho de obras necessárias para a conservação e evitar prejuízos futuros. Tenho dito. Muito obrigado.